Onde és? Fantastira! Direção! Olha a música! Vai lá! Vai lá! É verdade o Mar! É verdade o Mar! São muita... São muita... São muito arrejones. Os minutos estão esperando. Dão tudo, pô. É fantástico. Vai Luka! Vai Luka! Vai Luka! Estua! O que é que está aí? Seu bem!